Como Gavrilo Príncipe morreu? Gavrilo Príncipe nasceu em Obo, um vilarejo da Bósnia e Herzegovina, em 25 de julho de 1894. Porém, a data exata de seu nascimento é duvidosa, já que quando o jovem Gavrilo foi batizado, o padre registrou a data de nascimento como 13 de julho no registro paroquial, porém no registro civil está como 13 de junho. O pai de Príncipe, Petar, era um servo que vivia das terras em Obo, um reduto sérvio na fronteira da Bósnia com a Croácia, onde vivia com sua esposa, Marija, mãe de Gavrilo, que era 14 anos mais jovem. Petar também era o carteiro da aldeia, cargo de certa importância, mas apesar disso inicialmente relutou que o filho fosse à escola, pelo fato de Gavrilo ter a tarefa de pastorear as ovelhas da família. Em 1903, Gavrilo foi finalmente autorizado a frequentar a escola primária, aos 9 anos, e após um início difícil acabou por se sair muito bem. Aos 13 anos, Gavrilo se afastou de seus pais e viajou para Sarajevo, onde foi morar com seu irmão mais velho, Jovan. Lá, ele estudou na Merchantes por 3 anos, antes de finalmente ingressar na Sarajevo Gramar. Na quarta série, Príncipe tornou-se bastante radical em suas opiniões políticas, em 1911, com apenas 16 anos de idade, ingressou na Jovem Bósnia, uma sociedade revolucionária que buscava a libertação da Bósnia do domínio austro-húngaro. Nessa época também passou a participar de manifestações contra a autoridade dos Habsburgos, em Sarajevo, o que acabou levando-o a ser expulso da escola por conduta desregrada. Em 1912, Príncipe tomou a decisão de caminhar até Belgrado, uma viagem de 273 quilômetros, onde se matriculou na Fars Belgrade Ginazium, a fim de completar os dois anos finais de sua escolaridade. Enquanto estava em Belgrado, Príncipe foi apresentado aos membros da Mão Negra, uma sociedade militar secreta que buscava unificar os territórios dos eslavos do sul. A Mão Negra se especializou em atividades terroristas e assassinatos e seu último alvo foi o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, que deveria visitar a capital da Bósnia no verão de 1914. Gavrilo Príncipe lideraria o grupo de assassinos, ele e dois de seus amigos, Nedel Jobrinovi e Trifo Grabe, que também eram membros da Jovem Bósnia, foram treinados pela Mão Negra no uso de armas. O treinamento aconteceu no Topder Forest Park, um subúrbio de Belgrado, onde Príncipe provou ser o melhor atirador dos três. Os três assassinos deixaram Belgrado no final de maio e cruzaram a fronteira Sérvio-Bósnia, contrabanjeando para o país as bombas e pistolas que a Mão Negra lhes havia fornecido. Durante o mês de junho, sob a supervisão de outro amigo de Príncipe, Danilo Illich, os três foram apresentados ao resto da equipe, os jovens estudantes sérvios da Bósnia, Kveko Popovic e Vaso Brilovi, e um muçulmano da Bósnia, chamado Mehmed Mehmedbay. E então, alguns dias antes da visita de Francisco Ferdinando a Sarajevo, eles receberam autorização de Belgrado para assassinar o arquiduque. Embora a emboscada planejada não tenha saído como desejado, o acaso vai dar uma nova oportunidade para Príncipe, e o colocará para sempre na história da humanidade. Após a tentativa fracassada de assassinato, Príncipe já estava quase desistindo de cumprir sua missão. Meia hora depois de Abrinovi ter jogado sua granada, Gavrilo Príncipe estava do lado de fora da delicatessen de Moritz Schiller, pronto e esperando para cumprir seu destino. Foi exatamente nesse local que o carro de Ferdinando e sua esposa passou depois que eles decidiram que deveriam visitar as vítimas do primeiro atentado. Embora houvesse a preocupação com a trajetória que o carro iria percorrer, o motorista do carro onde o arquiduque estava acabou fazendo uma curva errada na Fran Josef Strassi, o local exato onde Príncipe estava esperando. Enquanto o motorista do arquiduque tentava dar ré com o automóvel de volta ao Apelkwai, Gavrilo Príncipe caminhou calmamente até o carro e disparou dois tiros a queima-roupa. Príncipe conseguiu atirar em Francisco Ferdinando no pescoço e em Sophie acertando seu estômago. Ambos morreram devido aos ferimentos pouco depois. Após o tiroteio, Príncipe tentou apontar sua arma para si mesmo, mas foi agarrado e contido por um homem próximo, auxiliado por vários policiais. Ele foi preso e levado para uma delegacia. No total, oito homens foram acusados de traição e assassinato de Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Em seu julgamento, Príncipe afirmou que, embora não se arrependesse de ter matado o arquiduque, não era sua intenção matar a duquesa, e seu segundo alvo era Oscar Potioré, governador da Bósnia e Herzegovina. Ele também afirmou que o plano era unir todos os eslavos do sul e que era dever moral da Sérvia, como um Estado livre, ajudar na unificação. Sem surpresa, Príncipe foi considerado culpado de seus crimes, mas naquela época, a Lei dos Habsburgos afirmava que uma pessoa precisava ter pelo menos 20 anos para receber a pena de morte, o que nos traz de volta para onde essa história começou, e a todas as datas de nascimento contraditórias, importantes nos registros paroquiais e civis. Depois de muitas idas e vindas, os poderes finalmente decidiram aceitar a data de nascimento do registro paroquial, o que significava que Gavrilo Príncipe tinha oficialmente apenas 19 anos e 338 dias na época do assassinato. Como resultado, ele recebeu a sentença máxima que o tribunal lhe permitiu, 20 anos de prisão. Gavrilo Príncipe foi preso na pequena fortaleza de Terezim, na atual República Tcheca, onde foi acorrentado a uma parede em confinamento solitário. Não se sabe ao certo se ele contraiu tuberculose antes ou depois de sua prisão, mas a doença certamente cobrou seu preço em meio às duras condições da prisão. Príncipe finalmente sucumbiu à tuberculose em 28 de abril de 1918, exatamente 3 anos e 10 meses depois de matar Francisco Ferdinando e Sofia Schotek, e 6 meses e meio antes do fim da guerra que ele ajudou a causar. Desde o assassinato, o legado de Gavrilo Príncipe nos Balcãs mudou de terrorista para herói e vice-versa várias vezes, dependendo da ideologia dominante naquele período. Hoje, ele continua sendo uma figura polarizadora, embora considerado um herói por muitos sérvios, ele ainda é considerado um terrorista por muitos bósnios e croatas. E foi assim que Gavrilo Príncipe morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!